O fato de alguém ter sido preso preventivamente no processo não garante por si só que ele permaneça preso no processo inteiro. Da mesma forma que solto não quer dizer que ele permanecerá solto durante todo o processo. Então, por exemplo, o que pode haver de mudança? Ah, se você de alguma forma conseguir comprovar que o réu pretende fugir, pretende evitar a aplicação da lei penal, pode ser um fundamento para que nova prisão seja decretada. E voltando na questão da discussão do que seria garantia de ordem pública, então muitos entendem que a brutalidade do crime, que o clamor público não são suficientes. Que quando você fala de garantia de ordem pública, não tem a ver com o grau de culpabilidade, você não está discutindo se a pessoa é culpada ou não. Você está discutindo periculosidade, o quanto que aquela pessoa representa de perigo para a sociedade. No entanto, tem uma outra corrente doutrinária que entende que em razão da brutalidade do crime, desse clamor social, dessa situação de instabilidade jurídica e também da, nem da sensação, é da certeza da impunidade e do descrédito da prestação jurisdicional, da demora na prestação jurisdicional seria fundamento, sim, suficiente para a decretação de uma prisão. Então, por isso, de uma forma assim, tentando falar de uma forma mais simples possível, que existiriam motivos para a soltura, vamos assim dizer, e para a prisão. Mas, para isso, você precisa ter também pessoas que estejam comprometidas de verem da necessidade, porque, como eu falei, muitos fatos vieram à tona, mas o fato não está totalmente esclarecido. Então, o simples fato dela estar solta, o que que isso, qual é a mensagem que isso traz para as testemunhas do processo, para outras pessoas que poderiam decidir em algum momento, revelar ou não alguma coisa, que tiveram ciência. Só uma coisa que não ficou clara para mim, é porque ela não tem nenhuma restrição. Por que ela não está com uma tornozeleira, por exemplo? Ninguém sabe o que ela está fazendo, como você falou, ela pode estar corrigindo uma testemunha agora. Decisão do ministro. Está correto isso? Aí... Ela ser colocada em liberdade como qualquer, e aí eu insisto nesse ponto, como qualquer outra pessoa que não praticou qualquer crime. É, vamos trazer para vias práticas, até porque a gente tem público técnico, pessoas que não têm conhecimento. Monique, hoje, solta, ela é um prejuízo para o processo, e o processo não acabou. Acabou, como eu falei aí no decorrer, o Ministério Público, o responsável, o promotor do caso, do doutor Fábio Vieira, entende que há necessidade de pronúncia dos dois, então a pronúncia é a necessidade de júri popular, deixando para os verdadeiros juízes julgar, né? Isso é o júri. E ainda assim, há soltura da Monique sem isso ter terminado. Monique, hoje, solta com esse clamor popular, por pessoas que entendem que isso não representa ela, e que essa forma violenta dela não proteger e o filho dela for morto, a Monique pode ser morta a qualquer momento pela sociedade. A Monique pode ser, nós estamos falando, estamos no Rio de Janeiro, a Monique pode circular hoje no Barra Shopping, por exemplo? Jamais. Ela pode andar no calçadão de Bangu? Ela pode andar no centro do Rio sem ser morta? Então, assim, e se a Monique for morta, quem é o responsável por prejuízo do processo? O ministro? Ele vai ser responsabilizado por isso, por essa decisão? Então, assim, o processo ainda está rolando. O Ministério Público, responsável pelo caso, já se manifestou que Monique deveria ser mantida presa, entendeu? Que participou, que tem acesso ao lado, e é uma decisão em cima, numa instância assim, numa pessoa que não conhece o processo, não analisou o processo e a soltura dela. Então, assim, além da resposta para a sociedade de ter ficado, vamos montar em interação, feio, né? De não representar o que o povo, né? E o povo é a voz de Deus, quer, que o povo tem como valores. Hoje, Monique, a solta, ela pode ser morta pelo povo, né? Que mostra a indigração, assim como ela pode ser morta pelo Jairo, tá? Ela pode ser morta pelo Jairo e virar um queima de arquivo. Isso se chama queima de arquivo, né? Então, assim, e aí muda tudo, né? Muda tudo, porque aí daqui a pouco o Jairo tá falando que foi a Monique, e ela tá morta, ela não pode mais falar. Então, assim... Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. A gente pode falar o que quiser. E, Evelyn, e nessa linha do que você falou, assim, de impor alguma medida, né? Porque a prisão hoje no nosso sistema, ela é a última medida, última raça. Então, você tem medidas cautelares, por exemplo, de natureza pessoal, que são preferíveis a você decretar uma prisão. Então, assim, a última opção é a prisão. Por mais que inúmeras vezes a gente tenha a certeza da prática do crime, a gente tenha a certeza, como o laudo do IML disse, que a criança sofreu uma morte violenta, não foi só uma morte, foi uma morte violenta. Então, assim, não só essa certeza, mas, assim, o sistema, ele dá preferência para medidas cautelares de natureza pessoal. E é muito curioso porque algumas dessas medidas, por vezes, quando são impostas, o Estado não tem como controlar. Seja porque não tem instrumentos de controle ou algumas das quais, porque são impossíveis de serem controladas. E aí eu vou dar um exemplo. Quando ela foi colocada em liberdade com a imposição do monitoramento eletrônico, da tornozeleira eletrônica, também foram impostas algumas restrições. Como? Ela só poderia ter contato com familiares e com os advogados, então não poderia conversar com terceiros de qualquer forma, por telefone, redes sociais, qualquer outra forma de contato. E aí eu te pergunto, como é que a gente controla isso? Porque você pode não ter um telefone, mas... Um racheador civil lá na casa da Monique, olha o custo disso. Um racheador, uma câmera na caçala da ministra. Então, assim, você vê que, por vezes, são imposições do Estado que o próprio Estado parece que lava as mãos. Ah, não, mas eu falei que ela não pode se comunicar com ninguém. E como você controla isso? Você não pode... Só que o Estado é falado, né? Não tem um controle. Você não pode transferir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é estatal. Se o Estado não tem como, ele que tem que apresentar uma solução para esse tipo de controle. Então, por vezes, até a própria... Por que eu estou falando isso? Às vezes, até a própria medida cautelar que é imposta, ela é inócua. Porque você não tem qualquer tipo de controle, de fiscalização. E aí você vai falar assim, mas ela não está cumprindo a medida. Como é que você vai comprovar? E aí você vai falar assim, mas ela não tem que apresentar uma solução.